A Universidade de Filares de Santa Maria é o curso da comunicação, completando quatro décadas. Nós estamos aqui do lado daquele que teve a incumbência de criar o curso de comunicação social, professor Antônio Abelim. Professor Antônio Abelim, como é que você vê hoje o fruto do seu trabalho com toda essa gente que vem aqui e lhe agradecer por ter criado o curso de comunicação social, professor Abelim? Um beijo com muita satisfação, especialmente pelo fato de 90% da turma deu continuidade ao trabalho, primeiro de aceitar as aulas, de receber aulas, ministrar aulas e, por fim, proporcionar a formatura, ou seja, a conclusão do curso de comunicação, que hoje, como os demais, constitui verdadeiros patrimônios da cidade, que o curso de comunicação surgiu graças ao apoio, ao trabalho extraordinário da juventude, por inspiração do reitor Mariano da Rocha. Como é que o senhor encarou esse desafio, professor? Como o professor Mariano diz assim, o senhor tem que criar um curso de comunicação social, que a gente não tinha nem ideia como fazer, não tinha nem professores, não tinha onde pegar um de obra. Como é que o senhor encarou esse desafio? Encari com seriedade. E não foi tão difícil assim, foi trabalhoso, mas não foi tão difícil. Em primeiro lugar, porque teria que contar corpo docente. Esse foi, aos poucos, amelhado, organizado e tal. Tinha lugar, alunos. Alunos tinham muitos, porque todos tinham inspiração de que o curso de comunicação social era uma matéria destinada, um verdadeiro milagre no sentimento do estudante, no sentido de aprender e ensinar todos os detalhes do jornalismo. E mais alguma coisa, colega, você me pediu? Como é que o senhor encarou esse desafio? Quando o Mariano dizia, o senhor vai fazer o curso, e o senhor, vou ter que fazer o curso. Eu encareci com especial interesse, com muito cuidado, porém certo de que estava com uma missão bastante difícil. Missão essa que foi cumprida quando o professor Mariano recebeu as informações da equipe, inspirada por ele, que contava com a nossa participação, se pôs a termo, executando um trabalho de organização capazes de conquistar o interesse de todos na educação da comunicação. Quarenta, quatro décadas do curso de comunicação social, tem a professora Neila Bianchi, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora e também jornalista, duas professores que uma vez disse assim, duas professores que deixam a pessoa pobre. É verdade mesmo isso? Vale ainda esse conceito, hein, Neila? Bom, na verdade, tanto o jornalista quanto o professor não é muito valorizado. Professor, meu Deus, esse país não valoriza professor, é um absurdo. Por isso que a gente não ganha dinheiro, né, é um absurdo. A gente sempre escolhe professores que não ganham dinheiro, o que é isso? Mas e a glória de ser professor, a glória de ser jornalista, como é que funciona esse sentido para aguentar esse sacrifício? Hein, Neila? Vale a pena o sacrifício? Vale. Meu Deus, como vale ser jornalista e como vale ser professor? É uma realização que não tem explicação, que não tem tamanho. É muito bom ser professor e é muito bom ser jornalista. O que significa para você ser jornalista e também ser professor, já que tu optou pelas duas? Pois é, o jornalismo a gente tem a sensação de que sabe muito. E aí quando a gente vai ser professor, a gente sabe que não sabe nada, entendeu? Aí a gente tem que estudar tudo de novo, muito mais, e é isso que vale a pena. Estudar sempre, saber sempre, porque a gente nunca sabe o suficiente. E foi por seis ou quase sete anos... Se custa comunicação, tem coisas incríveis. Uma delas, sujeito que era uma profissão, mudava para outra. Luiz Carlos Gracia, por exemplo, era dentista. Por que que tu mudou dentista, que é uma profissão que a gente pensa assim, que economicamente é mais rentável para ser jornalista, Gracia? Eu mudei para ser jornalista porque tu sabe bem a minha história, tu sabe que o meu negócio é o cinema, é o audiovisual. Como aqui em Santa Maria não tinha curso de cinema, não tem ainda nenhum curso de cinema, então eu resolvi me aproximar daquilo que eu mais gosto, que é o cinema. Fiz o curso de comunicação social, me formei, me tornei professor do mesmo, que eu já era professor antes, não é o donto, né? E, felizmente, eu acho que fiz uma boa carreira como magistério, como professor, eu fui coordenador do curso, chefe de departamento. E hoje eu estou aposentado, não sei nem há quantos anos mais que eu estou aposentado, graças a Deus. E hoje me dedico exclusivamente a fazer aquilo que eu gosto. Hoje eu sou um cineasta amador, um diretor de cinema amador. Graças a Deus, lançou a semente, inclusive, do cinema com o Super 8, com a primeira Super 8 de cidade. Como é que tu te sente hoje, tendo criado, lançado essa semente hoje? Como é que está o Movimento Santa Maria? Que tu ajudou a criar isso aí, praticamente um dos baluartos que levou essa bandeira, um dos primeiros a levar essa bandeira. Bom, na verdade, para fazer justiça, eu não fui o primeiro. Antes que de mim, teve o Sérgio do Brasil, que já havia produzido um curta também, mas quase ao mesmo tempo, simultaneamente, um pouco depois, eu participei junto com o Clênio e o Reinaldo. Nós fizemos um filme chamado Inimigo, que foi pela primeira vez no Brasil usado um filme numa peça de teatro, complementando a história. E dali surgiu aquele do Departamento de Cinema do Centro Cultural, com o Freire. surgiram aqueles filmes dos quais um deles tu participasse, que foi o Herói. O Herói é o Herói, com o Naldo. E depois teve o Festival Super 8, em 1975, teve o Modesto, com o Velório Vicente Silveira e N, outros filmes que ele fez também, sobre Santa Maria. E, com o advento do curso de comunicação, alguns curtas foram feitas na Federal. E, posteriormente, com o advento das câmeras digitais, que houve a democratização do meio, houve uma enxurrada. Hoje, Santa Maria é a segunda cidade do Estado em número de produção de curta-metragem. Só perdemos para o Porto Alegre. Não tem nem Caxias, nem Pelota, nem outra cidade que chegue perto da produção que tem em Santa Maria. E nós estamos, atualmente, reativando a estação do cinema, que é uma entidade já criada há muitos anos, mas que agora está com uma nova diretoria, e está tentando dar um impulso novo a ela, tentando botar o cinema de Santa Maria de novo na Berlinda e produzir cada vez mais filmes aqui na nossa cidade. Bom, uma das coisas que é saliente, o pessoal que participa da festa das quatro décadas, é sua participação no início do jornalismo. Esse início, geralmente, você dá ao jornal A Razão, ou então na revista Santa Maria. Gaspar Mioto é a responsável pela revista Santa Maria e também para o jornal A Razão. Gaspar, como é que tu encara hoje esse período, esse período de pioneirismo da comunicação, passando pelas mãos de vocês a responsabilidade também, até que vocês tiveram, de melhorar, vamos dizer assim, deixar mais preparado para o mundo do jornalismo essa turma que sai da comunicação? Veja que o jornal A Razão sempre esteve envolvido com o curso. Quando o curso foi criado, quando o doutor Mariano pensou em criar o curso, ele esteve na redação do jornal para ver se o jornal daria o apoio necessário para isso. As primeiras turmas faziam os seus estágios no jornal A Razão, Jair. Os primeiros jornais laboratórios eram impressos no jornal A Razão, circulavam como encarte do jornal A Razão. Então o jornal A Razão está intimamente ligado ligado ao início da comunicação, ao início do curso, assim como está ligado ao início da Universidade Federal de Santa Maria. Então é um dos ícones que nós temos em Santa Maria, o jornal A Razão. E eu recordo que eu comecei a trabalhar no jornal A Razão em 69, como fotógrafo, depois de 1970 como diagramador e depois como editor muitos anos. E o que eu constato? O jornal A Razão foi uma grande escola. Todos que se formavam passavam um período, mais ou menos tempo no jornal, antes de ir para um grande centro. Hoje, em diversos grandes veículos de comunicação do país, gente que se formou aqui, gente daqui de Santa Maria, gente da região, que começou a sua atividade jornalística no jornal A Razão. Se nós formos hoje fazer um levantamento aqui, também diversas pessoas, inclusive você, começou ali, né? Começou e a partir dali deu outros voos. Então o jornal A Razão tem uma vinculação com a nossa Universidade e especialmente, diretamente, com a comunicação, com a área da comunicação, com o curso de comunicação, com a formação do pessoal. E eu recordo que lá no início não se colocava condições para a participação do curso dentro do jornal. Tinha sempre as portas abertas e tinha uma interação muito grande. Eu gostaria que voltasse isso agora. Nós estamos um pouco desligados, não sei por que razões. Vem muita gente de fora trabalhar em Santa Maria, nessa área. Então a gente acaba contratando, inclusive, gente de fora. Mas o que nós gostaríamos, e o que o jornal A Razão gostaria de continuar, é com essa vinculação grande com o curso de comunicação da Federal. Continuar prestando aquele serviço e continuar sendo a escola prática do curso. O curso sempre foi muito bom na área teórica. Apesar de ter bons laboratórios, apesar de ter professores com diversas atividades práticas e com bom conhecimento prático, o jornal se caracterizava por ser a dimensão prática do curso de comunicação. Nós gostaríamos de voltar, o jornal está aberto. Eu me formei no curso, eu lecionei no curso, eu atuei na universidade e voltei ao jornal hoje para levar um pouco desse apoio, dessa experiência que a gente adquiriu também lá no curso, para dar uma boa dimensão teórica para isso. Então, eu acho que nós continuamos vinculados, mas eu gostaria que hoje a vinculação fosse maior ainda. Maria Luísa Abbott, a gente conhecia por Cuca, continua conhecendo por Cuca, veio de Bagé para fazer comunicação em Santa Maria, já veio com cabedal cultural muito grande, e depois tentou fazer engenharia, mas voltou para comunicação e hoje mora em Londres. Bom, Cuca, hoje em Londres o teu desempenho e o teu serviço, que afinal de contas faz um serviço que beneficia muito o povo brasileiro que vai a Londres. Estou errado ou não? Não, acho que com certeza, porque uma coisa que a gente, você mora no exterior e você quer ajudar na formação da imagem do seu país, das pessoas, dos negócios, porque você fica pensando que se você conseguir que as pessoas fechem um negócio, por exemplo, você vai estar gerando emprego aqui fora, aqui no Brasil, você vai estar conseguindo criar uma imagem positiva para o brasileiro. que é a minha terra e as minhas pessoas, eu me identifico. Então, a minha agência de comunicação, a Arja Media Solutions, a gente faz, é especializada em Brasil, a gente atende, a gente faz desde relações com a mídia, assessoria de imprensa, comunicação, produção de vídeo, até a gente organiza eventos, relações com investidores, matchmaking, que eles chamam de fazer negócio. E ajudamos também, assim, por exemplo, brasileiros que vão para lá e querem fazer determinadas opções, a minha agência arruma profissionais locais que possam ajudar os brasileiros lá, entendeu? Dependendo, porque eu já moro lá há muito tempo, conheço todo mundo, né? Hoje, como é que o povo inglês encara o brasileiro? Que imagens faz o Brasil? E é fácil vender imagens do Brasil na Inglaterra hoje? Olha, os britânicos, tem uma revista chamada Monocle, que ela tem um ranking dos países que tem o que eles chamam de maior soft power, que é esse poder de influência que não vem nem das armas, nem da imposição, mas que vem, eu diria, de um certo charme. E o Brasil está entre os 20 países com maior soft power. E segundo a revista Monocle, o que nos dá esse soft power é o nosso povo, o povo brasileiro, do jeito que a gente é. A gente é simpático, a gente é agradável, a gente ri, a gente abraça as pessoas. E a gente cativa as pessoas com esse jeito de ser. Então, nós somos os responsáveis por esse soft power do Brasil. Então, acho que a imagem é muito boa. Tu tem uma questão um pouquinho diferente, pessoal, aqui, que tu tem a oportunidade de ser uma repórter de cobertura internacional. Como é que foi essa possibilidade? A primeira vez que eu tentei falar contigo, eu estava na Rússia, por exemplo, né? Essa experiência, o que te abriu a cabeça? O que te ajudou isso? Olha, eu comecei a fazer cobertura internacional ainda que no Brasil, porque eu era repórter de negócios e economia. Então, eu cobria reuniões do FMI, reuniões de Doha, reuniões da OMC, reuniões do World Economic Forum, aquele fórum de Davos. E, como eu acho, depois eu fui ser correspondente do Valor Econômico e depois da Folha, e trabalhando com a BBC, eu acho que a grande, é uma experiência que a gente aprende a valorizar o Brasil, a valorizar as coisas brasileiras, a prestar atenção que todo lugar tem um problema. Não adianta a gente, sabe, a gente tem, quando a gente mora no Brasil, a gente olha para o Brasil e diz assim, ah, isso não funciona, aquilo não funciona, a infraestrutura do Brasil é assim, todos os países têm um problema. Os que são ricos há muito tempo, muitos problemas estão resolvidos, mas os que estão em uma situação de desenvolvimento como o Brasil, tem muitos que têm problemas muito piores que o nosso. Acho que a gente aprende a gostar do Brasil. Quando a gente fala em jornalismo, a gente pensa que as pessoas vão trabalhar em televisão, jornal, coisa parecida, mas a verdade é que o mercado trabalha em vários campos. Flávio Mipereira é uma das provas que criou um blog, um site, que hoje é um dos mais acessados em Santa Mariana. Flávio Mipereira, é uma opção do jornalismo, como é que tu optou por essa opção, como é que tu sentiu que podia dar um bom resultado e ser dono de um trabalho onde te dá muito prazer e um retorno econômico? Primeiro, deixa eu te fazer uma correção. É o mais acessado de Santa Maria. Não, para não dizer que é o único, né? Porque eu não estou contando os espaços oficiais e dos veículos da mídia tradicional que também tem espaço na internet. Olha, Jair, eu nunca sei qual é que se é o Ricardo, se é o Ronaldo, um dos Cocho, não sei qual deles. Uma vez disse uma expressão que ele era demitido muito e ele aprendeu a criar os seus empregos. Eu, que eu me lembro, fui demitido uma única vez faz muito tempo e fui muito bem demitido. Dicas de passagem. eu mesmo me demitiria se não me demitisse. Mas eu cheguei a um ponto, assim, que eu percebi que eu precisava criar os meus empregos. Foi aí que eu resolvi criar um site de informação e análise diferente da mídia tradicional. Porque se era pra fazer igual, eles fazem melhor que eu, né? Então eu tinha que fazer diferente. Como se diz na minha terra, grameei muito. Faz oito anos já. E só nos últimos dois anos é que eu posso dizer com absoluta tranquilidade, sem falsa modéstia, que não há nenhum espaço de internet mais lido, mais acessado, tirando a mídia tradicional que o meu. Agora, isso significa, por incrível que pareça, quando você tem um emprego e você não precisa criar o seu, você até pode trabalhar muito, mas tem um limite. Agora, eu tenho que trabalhar todo o tempo. agora mesmo, estamos aqui com a fraternização, pra que eu pudesse chegar. Eu não tô andando de coitadinho, não. Não é essa a questão, porque eu gosto do que eu faço. Mas eu tive que antecipar coisas e reservar coisas pra quando eu sair daqui, trabalhar. segunda a domingo. Então, eu digo pros caras que querem fazer, tem todo o meu apoio. Agora, não pensem que é moleza. Não pensem que é bonitinho. Pode ser bonitinho, eventualmente. Mas não tem moleza e se você quiser manter o nível, você tem que trabalhar, e muito. Eu me orgulho muito disso. Como é que é ser um homem de opinião que nem sempre pode agradar, nem sempre pode, né, cair no agrado popular, mas em compensação, a opinião é fundamental pra formação da opinião e a missão do jornalista que é levar a informação e também formar a opinião pública. Ah, isso é... Depois de 30 anos, a gente meio que se acostuma, né. Como eu tenho uma... Isso deve ter nascido comigo, não foi uma coisa que se criou ao longo... Ao longo do tempo, você pode, digamos assim, melhorar as coisas que você acha que tem que melhorar, segurar as coisas que você acha que já está bom. Você pode fazer uma série de coisas, mas tem uma coisa que você não vai mudar. É o teu jeito de ser. E como eu levo para o que eu faço o meu jeito de ser e o meu jeito de ser não é exatamente o de ser unânime, porque tem opinião e quem tem opinião nem sempre vai agradar, chega um ponto assim que você se acostuma. Exemplo concreto. Determinada pessoa está no poder. Determinado grupo está no poder. Quem não está no poder me vê de um jeito e quem está no poder me vê de outro jeito. Só o que muda é a gente que está no poder. Eu não mudo. Eu estou no mesmo lugar. Pelo menos eu procuro ficar no mesmo lugar. Luiz Roberto Simão do Monte, que ninguém conhece o nome, mas conhece o Beto São Pedro. O Beto São Pedro foi um da terceira turma e uma turma que se caracterizou pela primeira turma de comunicação pelo foco de resistência ao regime ditatural que existia no Brasil. O Beto São Pedro foi uma das pessoas que ajudaram a conscientizar as pessoas. Como é que foi, Beto, esse tempo de estudante e principalmente ao chegar assim no momento em que a sociedade exigia modificações e tu carregou essa bandeira? Não. Na verdade é o seguinte, como a gente chegou e tinha uma turma anterior que é a primeira turma, que era a turma do Adel, do Recena, automaticamente a gente já começou a ter uma postura crítica em relação ao curso e já em relação ao regime a gente já tinha uma postura crítica e eu, o Jacaré, a Preta, a Marô, quer dizer, na verdade nós encaixamos num movimento que já existia. Era difícil, a gente era perseguido, em função dessa militância, eu, no meu caso, eu atrasei o curso, eu entrei na terceira turma e não sei em qual a turma que eu saí, eu sei que eu me formei no gabinete do reitor, mas assim, foi um grande aprendizado de vida, porque nós construímos junto o curso. Era comum chegar um professor e dizer olha, eu não sou dessa disciplina, eu não conheço essa disciplina, me pediram para mim dar uma mão e eu comprei um livro hoje, então vamos trabalhar junto. E a gente acabou construindo o curso. E tu é da quarta turma, tu é da terceira, da minha mesma turma e tu sabe como é que foi construído esse processo. E quando tu vê o teu passado assim, as demissões, a perseguição que tu sofreu, valeu a pena ou não? Claro, eu sempre digo que eu faria tudo de novo. Eu reconstruí o PRC, que era um partido clandestino que eu militava, o Partido Revolucionário Comunista, faria tudo exatamente como eu fiz, eu não me arrependo, eu tenho orgulho do que eu fiz. e acho que a gente deixou um bom exemplo, eu, tu, todos nós, deixamos um bom exemplo de que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Bom, enquanto os pioneiros da comunicação, contava também com os simpatizantes. Um dos simpatizantes, Neutair Abreu, mas quem é Neutair Abreu? É o Santiago. Aí o Santiago o cara sabe que é. Exatamente. Eu sou mais do que um simpatizante, eu sou uma pessoa que acompanha esse curso há muito tempo através das amizades que eu tenho aqui e pela minha companheira Olga, que foi das primeiras formandas. Bom, Neutair, mas acima de tudo também, obviamente, tu faz um trabalho no fundo do jornalismo através da charge, né? Sim, sim. Como é que é fazer uma charge hoje assim, comprometida, uma pessoa de ideia, e uma pessoa que procura tramitir através da charge a sua crítica social? Como é que é isso? Que tipo de perseguição tu sofre? É fácil fazer isso? Eu sempre tive um problema, o problema maior que eu tive sempre na minha profissão foi o problema com o próprio jornal. A minha censura sempre foi feita pelo próprio jornal. Hoje eu não dependo mais de jornais, impressos, diários e publico as minhas coisas na internet. Então eu estou completamente livre para fazer o que me dá na cabeça. Por enquanto ninguém reclamou ainda. Uma coisa que a gente nota também no teu trabalho é que às vezes em quando eu estou auto-TDZ Zenha, tou a alga, o macanuto taurino é figura que existiu ou não? O macanuto taurino não existiu, mas ele foi composto a partir de uma série de personagens que eu conheci na minha infância e juventude. Eu estou com um livro de história em quadrinho que está nas boas casas do ramo que se chama Os Caos do Santiago que são histórias autobiográficas e causos da minha região lá. Onde eu conto muitas histórias aqui da nossa região, da nossa gauchada e causos que aconteceram comigo mesmo. e eu também queria agradecer que o povo me assinei. Em nome do Dr. Desde essa época eu sempre ligado com ela. Os policiais já são inesquecíveis na televisão. Pois então, tem mais... Muito obrigado por me oportunizar e estar entre vocês mais uma vez. Parabéns! dois, dois, um... um, um,